Música Bom, seguro, eu estou contente para estar aqui presente, eu estou junto com o colega de partida, o Sr. Atterfrol, membro do parlamento de fracção de MAP, a maneira de conhecer o manejo do nosso Ministério do Deporte, a dirigir para a melhoração da infraestrutura, de toda a facilidade deputada que nós temos na Aruba, nós queremos procurar para ter artificial turf também na maioria das facilidades, nós queremos procurar para ter iluminação correta também na facilidade, na feldas, na club, algum ano atrás, nós estávamos presente na United da Nord para anunciar um proyekto de iluminação, nós estamos procurando também para o Flatstone na Piedra Plata, também há iluminação com o nosso primeiro dia, nós estamos procurando também na feldas, nós estamos procurando também na feldas, e eu estou contente de estar presente junto com a diretiva de Caravelle, para anunciar o proyekto de iluminação de feld aqui, que recentemente promove a Divisão de Honor, que é o único time que não tem um feld adequado com a iluminação. Por hoje, nós estamos dentro do governo, e eu quero acertar para o Sr. Rico Cruzay, para ver que eu tenho a possibilidade de procurar para ter iluminação correta na feld aqui, membro do parlamento, que está vivo também, de Angot, também, acercar a minha pessoa como nesse deporte, para explorar a possibilidade, e a situação que nós estamos dentro do loto do deporte, de uma maneira recreativa, nós chegamos no fundo, e nós fazemos anúncio oficial com o Caravelle, que é a corrente necessária, a capacidade necessária, que é a posse de luz e que é a iluminação, mas assim também cumpre o desejo de turinadora de Caravelle, cumpre o desejo de deportistas, cumpre o desejo de diretiva de Caravelle, e muito especialmente cumpre o barrio de Angot, que nós estamos fazendo o esforço para a 3ª melhoração de infraestrutura, nós estamos procurando para Sport Boys, nós estamos procurando para o colégio Laura Wernet, também nós estamos procurando para o processo de Waxi e Cleiterschool, também nós estamos procurando para o Arco Pelle, mas em todo caso, nós estamos muito contentos para fazer anúncios importantes aqui, para somente como eu sigo no momento, que é feito aqui, raiar e iluminação correta, que tem que ser feito um bonito feito, uma bonita facilidade, dentro da natureza, é feito aqui seguro, o valor de usar, não somente para o membro de Caravelle, senão também para manter o barrio de Angot, Caduche Largo, até Sabaninha, para criar uma facilidade, para só na final do dia, é mesmo também para estimular a participação ativa, de nós mocham e nós jovens de deporte, no momento que tem boa infraestrutura, boa iluminação, vamos conseguir também para emocionar por chegar a ferro, vamos ver exatamente, vamos ver um rojo de ferro, essa maneira tem um ravinho que não há, é presidente, a diretiva também, tem vários planos para executar, mas nós começamos a primeira fase de iluminação, e depois, logicamente, nós desejamos de poner artificial turf, de maneira que nós trabalhamos na ferro de Cudavecha, que dentro de pouco nós trabalhamos um anúncio oficial também, de maneira que nós trabalhamos na ferro de Bubal, que também nós trabalhamos um anúncio junto com a diretiva, pois aí está a primeira fase de aluninação, que nós trabalhamos como gobernador, como Ministério de Deporte, para procurar para ganhar artificial turf, e mesmo que nós estamos seguindo, para todos os clubes que tem desejo de iluminação, nossa cinta-cunã, nosso WAC pressuposto, nosso WAC espaço tem, e de uma maneira criativa, logra executar essa citação de maneira de caza na carreira.